Acontece tudo, mas o povo, os inimigos, não esperavam uma atitude de Gideão. Qual foi a atitude de Gideão? Em todo o tempo, dá a ouvir-nos a voz de Deus. Cinco coisas que acontecem na vida daqueles que querem proteger a semente, que querem salvar a promessa. Quinta coisa, ouvir a voz de Deus, independente da situação, independente da decisão que vai gerar dentro de você. Ouça a voz de Deus, porque na batalha que Deus é convidado para estar à frente, a vitória é garantida. Não importa quem está ou quantos estão ao seu lado, Deus estando ao seu lado, você já tem a maioria com você. Aleluia, amém, Jesus. Quando você convida Deus para entrar na tua batalha, a vitória é garantida. Não importa quem está ao seu lado ou quantos estão ao seu lado. Deus estando do seu lado, você já tem a maioria ao seu favor. Saia daqui nessa noite, protegendo a semente. Saia daqui nessa noite, protegendo a semente.